Tinha dois irmãos, um disse pro outro, eu quero casar com a mulher mais feia do mundo Porque eu não quero ser chifrudo Ele disse, eu vou casar com a mais bonita que tiver Olha meu irmão, que vai dar problema, tu vai carregar chifre, né E casaram, e dali uns tempos, aquele da bonitona Ficou sabendo que ela ganhava 500 reais cada vez que ela dava uma voltinha Fazia amor com os outros, né Aí ele ficou sabendo, aí ele disse, meu irmão, tu teve razão de me dizer Mas tu teve razão, é, que eu ia carregar chifre A minha mulher não tava se virando e ganhava 500 reais por cada vez E tinha também a esposa do outro ali E ela disse, tu ganha 500 reais cada vez? E aquela toda torta, feiona, disse E eu dou todo dia aí e me dou só cinco pilas Ha 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 ha